Hoje eu vou compartilhar uma experiência incrível pela qual eu passei. Quando eu era mocinha, eu queria ter feito exército aqui em Israel e não foi possível por N motivos. Há pouco tempo atrás, através de um amigo, eu descobri um projeto que eu entrei de cabeça e eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês um pouquinho do que eu vivi em cinco dias no exército de Israel. Através do Sar El, eu consegui realizar essa aventura. A Sar El é um projeto nacional de voluntários para Israel que foi fundada como uma organização sem fins lucrativos e não política também. Sar El significa em hebraico serviço para Israel. Com o passar dos anos, voluntários de outros países também começaram a participar desse projeto. A gente não tem noção da dimensão do que significa proteger esse país. Trata-se de uma logística gigante, onde todos os detalhes são muito importantes para um bom trabalho e também, claro, para a segurança dos nossos soldados e do nosso país. Tudo é muito importante, desde tirar a poeira de alguma coisa, limpar, organizar. São trabalhos essenciais que se a gente não faz, os soldados têm que fazer. Como são muitas informações e eu quero que vocês saibam de tudo, eu vou começar a passar por partes essa aventura incrível pela qual eu passei. Vamos lá? Cheguei no local combinado e depois de uns pequenos estresses, até encontrar o ônibus, finalmente estava dentro dele. E para minha alegria, éramos cinco brasileiros, além dos outros nove voluntários latino-americanos e americanos. Gente de idades variadas e fomos orientados por três madrihot, ou três monitoras, que nos acompanharam por todos os dias de uma forma dedicada e profissional. Elas são treinadas para isso. Fomos a uma base perto de Jerusalém, que é uma base de armazenamento. A Tzavá tem três bases grandes de armazenamento e essa é a maior delas. Eles têm cerca de 180 armazéns, com tudo o que a Tzavá precisa para todas as suas ações. É impressionante a estrutura e a diversidade de detalhes que precisam ser cuidados perfeitamente para não haver erros. Todo o trabalho tem que ser perfeito e tem inspeção rigorosa por superiores. Chegamos na base, fomos apresentados a todos os monitores e recebemos as chaves do quarto. Nos dividimos em alojamentos de homens e mulheres. Quartos simples, com beliches de ferro, estrado de ferro e um pedaço de espuma de colchão. Nós acabamos de receber os uniformes. Óbvio que fica bom de um lado enorme do outro, mas beleza, não estamos fazendo desfile de moda. E ela tem que encarar e pronto, sem frescura. Essa é a cama onde os soldados dormem. São quatro beliches aqui no quarto. Eles dão um sleeping para a gente. Outro é um lençol daqueles que a gente entra dentro. Aqui o colchão, embaixo, que é um pedaço de espuma, na verdade. Depois de todo o material recebido, fomos ao Heder Aorhel, que é o refeitório da base. Muitos soldados por lá e comida tipo bandejão. À tarde, fomos divididos em grupos e nos levaram ao primeiro trabalho. Começamos lavando caixas e galões de plástico. Vamos lavar essas caixas, tirar a poeira que tem dentro dela, com essa mangueira aqui. Levá-la para o outro lado, deixar no sol sacando. Cansativo, mas tranquilo. À tardinha, retornamos à base e por volta de 18h30, tínhamos que jantar. À noite, tivemos a nossa primeira reunião com todo o grupo e as monitoras. E depois, fomos tomar um banho e dormir. Afinal, ainda tinha muito trabalho pela frente. E assim seguimos todos os dias. Espero que você esteja gostando. Se quiser alguma informação, entre em contato comigo pelo meu Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo meu blog Uma Brasileira em Israel ou pelos meus e-mails sheila.bron.12, arroba gmail.com ou sheila.marau-tours.com Tchau, tchau. Tchau, tchau.